Fala galera, beleza? Eu sou o Uginho e vocês estão no Bora Mundo e olha só, hoje eu vou fazer um vídeo muito interessante sobre o essencialismo, tá certo? Vai ser um vídeo, na verdade, um vídeo resposta sobre uma pergunta de um inscrito que foi o pobre Filosofia que fez essa pergunta e foi muito interessante. Ele perguntou assim, quem é o pai desse pensamento? Qual pensamento? O pensamento essencialista, certo? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou traçar uma linha de ideia aqui e vou explicar para você que vai ser bem interessante, tá? Eu vou tratar aqui como pensamento essencialista, mas só que os pensamentos, as ideias, conforme a história vai acontecendo, elas vão transitando. Em certo momento elas são uma corrente, uma tendência, tá certo? Elas são um pensamento, elas se tornam algumas de uma forma específica uma filosofia, então elas estão, elas podem ser assim, parte de várias, várias doutrinas e elas podem ser tratadas de formas diferentes, tá? Uginho, tem diferença nisso? Tem diferença. Por exemplo, se o pensamento, ele é uma tendência, pode ser que ele é um pensamento que está começando a se desenvolver, a crescer e por ser uma tendência, o que leva a gente a imaginar é que ele pode ser uma grande opção para ser aplicada em uma determinada situação. Se ele é uma corrente, pode ser que existem vários pensamentos diferentes e esse pensamento é apenas um deles, então na verdade tem diferença entre um pensamento ser uma corrente, um pensamento ser uma perspectiva, tá certo? Então, uma filosofia, então tem diferença, mas eu vou tratar como uma ideia, tá certo? De forma geral para vocês, porque a pergunta é bem direta, quem é o pai do pensamento, tá? Então eu vou tentar explanar de uma forma simples e direta também. Bom, vamos lá. Primeiro, pensamento essencialista. Não tem como a gente mensurar quem é o pai do pensamento essencialista em primeiro momento. Por quê? Porque o pensamento essencialista é um pensamento primeiro. Geralmente ele está dentro das ideias religiosas e nós temos registros religiosos de várias culturas antigas de muito, muito, muito tempo atrás. Então, quer dizer, dentro das próprias crenças religiosas e das dinâmicas de religião dos povos mais primitivos possíveis, que nós temos registros aí arqueológicos, já podemos ter um pouquinho aí de informação sobre pensamentos essencialistas, tá certo? Calma que você pode estar pensando, mas o que é o pensamento essencialista? Calma aí. Primeiro, vamos traçar a linha histórica do negócio, tá? Aí quando eu explicar, você vai falar... Então, o pensamento essencialista já é muito antigo. Tem aqueles indivíduos que dão mais luz ao pensamento, tem uns que fazem mais propaganda, tem uns que mostram mais esse pensamento e tem outros que guardam mais esse pensamento, né? Então, na verdade, o pensamento essencialista, ele sempre esteve aí na história, né? Ele sempre aconteceu. O que acontece quando chega na Grécia é que a gente tem um boom na visibilidade do pensamento. Isso não acontece só com o pensamento essencialista, mas com todas as outras correntes que existiam naquele momento. Por quê? Porque nós estamos falando da Grécia, nós estamos falando de um momento e de um povo específico, de um lugar específico, que começa a desenvolver a dinâmica intelectual do pensamento e evoluir isso de uma forma muito rápida, muito dinâmica, diferenciada, certo? Isso é uma pontuação real, tá? Uma questão real, é um fato. Então, a gente vai ter vários outros países, sim, vários outros povos, sim, se desenvolvendo, mas o pensamento intelectual grego é um pensamento avançado, tá? Para a sua época e talvez até hoje. Então, quer dizer, chega lá, os holofórteces da história já estão apontando para os caras e aí a gente começa a ver melhor borbulhar e localizar as ideias e aí nós vamos ver vários tipos de pensamento, tá? Mas esse pensamento essencialista, ele vai transitando na história na mão de um monte de gente desde faraós até filósofos gregos, representantes da igreja medieval, tá certo? Até os tempos modernos. Então, na verdade, não vai existir um pai. A gente pode ancorar, a gente pode pontuar a força desse pensamento quando ele começa a se estruturar de uma forma mais racional e mais ampla em um personagem histórico, tá certo? Não seguindo que ele é o pai, mas que ele conseguiu expandir isso de uma forma importante e interessante para o momento histórico. O cara é o Aristóteles, tá certo? E eu falo isso porque antes do Aristóteles tem o Platão que também vem com um pensamento essencialista, tá certo? Com algumas características divergentes, diferentes do Aristóteles, mas ainda assim essencialista. Quando a gente começa, na verdade, a olhar para o indivíduo, para o ser humano e entender que ele tem características e essas características, elas são capazes ou governam esse indivíduo e essas características são de dentro, são internas, né? Nós vamos entender que o indivíduo é governado pela sua essência. E calma que eu vou explicar melhor. O Aristóteles tinha essa ideia, tá? Inclusive, eu estou com um texto aqui, que depois eu vou ver se eu leio para vocês. É bem pequenininho, tem algumas linhas onde mostra o pensamento do Aristóteles. O Aristóteles tem essa ideia de... Ele vai fazer a divisão entre animais e ser humano, tá certo? E a grande diferença entre animais e o ser humano é que o raciocínio do ser humano, a dinâmica e a vivência do ser humano, ela leva o ser humano para um nível de experiência intelectual diferente. Então, para o Aristóteles, a dinâmica da experiência é algo que diferencia o homem do animal. O animal, ele é praticamente um sentimento mecânico, tá certo? Ele não desenvolve a experiência intelectual. O homem, como a experiência intelectual faz ele dominar melhor habilidades, se desenvolver, amadurecer e conseguir transformar a natureza, então o ser humano, ele acaba sendo superior aos animais devido a esse tipo de pensamento, tá certo? Agora, isso é interessante que todo esse pensamento vai ser governado governado por uma questão interior do ser humano, que é essa capacidade intelectual de desenvolvimento, de evolução, tá certo? De raciocínio, que é algo essencial do ser humano, é uma essência dele, são características do próprio ser humano. Então, o Aristóteles começa a olhar para o ser humano como um ser essencialista. Ele olha para o ser humano como um pensamento, uma perspectiva essencialista, onde você vê um indivíduo que o funcionamento dele acontece devido a algumas questões da sua própria essência, tá certo? Racionalidade é uma essência do ser humano, né? Essa força e esse vigor de trabalho, de produzir, de curiosidade, certo? De dominar técnicas, é uma essência do ser humano, e todo ser humano nasce com essa capacidade, depois só cabe a ele se desenvolver, certo? Então, olha que interessante, a visão do Aristóteles já vai expandir um pouco mais, tá certo? Platão também vai falar sobre isso, o próprio Sócrates vai falar sobre isso, Demócrito, outros filósofos, Anashimanda, Anashimenes, Antes de Cristo, né? Que são da época dos sofistas ali, Então, todos eles vão falar um pouquinho disso, né? Quando a gente fala do filósofo, Cadê? Deixa eu achar aqui para vocês, Tem um filósofo que talvez seja até mais importante nessa questão essencialista, o Tales de Mileto, né? A gente pode falar, ó, Alashimanda, Anashimenes, o Tales de Mileto, O Princípio é a Água, Então, todos esses caras, eles vão trabalhar com uma ideia de essência, E que o ser humano tem uma, Ele trabalha com uma energia que é a essência dele, certo? É o próprio dele. Então, a ideia de essencialismo, Essa perspectiva de essencialismo é muito importante. Por quê? Veja bem que interessante. Olha só, Quando eu falo assim, Pô, essencialismo, porque o ser humano tem isso, tem aquilo, Pode parecer que todo mundo pensa assim, Ah, hoje não é natural, parece que é um pensamento geral. Mas não é. Por quê? Quando a filosofia vem, Ela vem e ela começa a desmontar o pensamento mítico, O pensamento religioso, certo? Ela começa a desmontar. E a filosofia é o marco do pensamento racional. Isso fala do próprio Aristóteles. O pensamento racional é a potência do que a gente pode chamar de filosofia. É o auge do desenvolvimento do ser humano. É o pensamento filosófico, tá certo? Então, é o pensamento racional. O que o Aristóteles está fazendo naquele momento? Ele está, de certa forma, afastando a racionalidade da fé. Porque a partir do momento que você trabalha com a racionalidade, Você vai quebrando vários mitos das religiões. Olha só que interessante. Então, a fé vai se afastando da razão nessa dinâmica. E quando Aristóteles fala da essência do ser humano, Ele não está falando da essência religiosa do ser humano. Ele está falando da essência científica do ser humano. Porque o pensamento do Aristóteles, ele vai caminhar para a direção da ciência, né? Então, o Aristóteles está tentando entender o indivíduo de uma forma científica. E essa essência do indivíduo são características do ser humano, certo? Então, isso é importante. Então, acontece uma distância entre religião, mito e filosofia, pensamento racional, tá? Então, tanto é que quando esse pensamento chega na filosofia moderna, ele é destroçado. Por quê? Porque eles não concordam com esse pensamento do Aristóteles, tá certo? Porque o pensamento do Aristóteles, na época medieval, vai sofrer uma mistura. E ele vai ser usado pela igreja, por partes da igreja também. Então, aparentemente, esse essencialismo vai parecer muito religioso na época medieval. Olha que doideira. E a filosofia moderna, que se desliga da religião, ela vai afastar o pensamento do Aristóteles, porque eles não querem o pensamento religioso ali permeando na filosofia. Eles vão fazer essa separação, certo? Então, olha como é que a história está mostrando o essencialismo acontecer, tá? Então, a gente tem o essencialismo desde o começo. Tem algumas pessoas que expandiram melhor a ideia de essencialismo, explicaram pra gente, fizeram pontuações. Uma delas a gente pode colocar como marco, e talvez, aí, pra registrar o pai do essencialismo, o próprio Aristóteles, mas outros vieram trabalhando essencialismo. Agora eu vou explicar rapidamente o que é, de fato, o essencialismo. O essencialismo é um tipo de pensamento, certo? Que acredita e coloca como força maior do ser humano a sua essência, tá? Como assim? Aí entra a questão religiosa. O ser humano, ele carrega características que são essenciais dele, que são a essência dele, fazem parte dele, tá certo? E essas essências, elas acabam governando esse indivíduo. Então, nós fazemos coisas, fazemos o que fazemos e somos o que somos devido às nossas essências. Essências essas que já estão desenhadas e pré-determinadas e já nascem conosco, tá certo? E nós vamos desenvolvendo essa essência. Essa essência é uma certa capacidade que tem pro ser humano ligar ali o seu motorzinho e começar a aprender e desenvolver as coisas. Esse é o pensamento básico e geral do Aristóteles, tá certo? E esse essencialismo vem se desenvolvendo e vem tomando conta na história. Essa corrente sempre foi muito forte e sempre foi muito importante, tá certo? Ela, ora, é religiosa, porque quando nós falamos em essência religiosa, a gente vai agora pra Idade Média, o que é o essencialismo religioso? O essencialismo é o indivíduo que é filho de um Deus, tá certo? Que carrega um espírito, que é uma marca desse Deus. E esse indivíduo, ele já tem características, tá? Só que a sua essência no pensamento medieval é uma essência de santidade, é uma essência religiosa. Então, a única diferença é a fonte do essencialismo, né? O essencialismo religioso, a essência do ser humano, a fonte dessa essência é de um ser divino. O essencialismo do Aristóteles, não. A essência desse ser humano é no desenvolvimento científico dele como característica. Vamos pegar o Charles Darwin lá em 1700, mais ou menos, né? O Charles Darwin vai trabalhar uma ideia, não ele, mas os filósofos que vão trabalhar a ideia do Darwin na área da filosofia, vão colocar que esse essencialismo, ele é um essencialismo biológico do desenvolvimento do ser humano, tá certo? Então, quer dizer, a gente tem aí o essencialismo aparecendo de várias formas na boca de vários intelectuais, tá certo? Então, não existe um grande pai. A gente coloca o Aristóteles como marco, mas o essencialismo, ele vai transitando. Então, sempre que o ser humano, que o mais importante do ser humano, for a essência e for ela o ponto de partida para as ações do ser humano, para a forma de vivência do ser humano, para a forma de desenvolvimento do ser humano, geralmente, esse tipo de pensamento, ele está envolvido na ideia essencialista, ou ele é uma corrente do essencialismo, ou ele é o próprio essencialismo, ou uma forma mais moderna de se pensar, mas é uma ideia essencialista, tá certo? É uma perspectiva, é uma forma de você ver aquilo, ver de forma essencialista, você priorizar a essência daquele indivíduo, tá certo? Isso é muito importante. Bom, espero ter respondido, nem vou ler o texto que eu acabei falando dele aqui, mas eu espero ter respondido a sua pergunta, tá certo? De novo, como marco, eu pego o Aristóteles, mas a explicação é importante para a gente saber que o essencialismo, ele vai transitando de formas diferentes na história, tá certo? Assim como, por exemplo, o naturalismo também, tá? Muda menos, mas ele também transita de várias formas diferenciadas na história, certo? Fica aí, então, e a minha dica é, quer entender melhor o essencialismo? Eu indico ler o Aristóteles Ética Nicômaco, que é como ele escreve um livro sobre ética para o seu filho, né? É Nicômaco, e ele vai, no livro de ética, ele vai explicar para ele o que é ética, o que é um ser ético, o que é uma ética na sociedade, o que é uma questão ética. E quando ele explica o que é ética, você vai ver que é muito louco, ele está trabalhando em todo momento a essência do indivíduo ser humano se relacionando na sociedade. Essencialismo puro, é muito bom, certo? Então, leia, Ética Nicômaco, com certeza, vai dar uma visão interessante sobre como é que você olha para o indivíduo e vê que a essência dele como ser humano é o ponto principal, é a energia principal, é o motor principal, tá certo? E aí, o essencialismo, certo? É isso aí, galera, valeu, espero que você tenha curtido um pouco de filosofia, uma explicação interessante, tá certo? Essa corrente vai pegar várias outras correntes, vai entrar na filosofia, vai entrar na pedagogia, vai entrar na psicologia, sociologia, antropologia, todas essas ias, com certeza, ela vai estar infiltrada ali e ajudando no desenvolvimento do pensamento, tá? É isso aí, então, valeu. Tem muito vídeo aqui no canal, curte, tem link na descrição, tem livros que eu indico para vocês, clica lá para você comprar e conhecer, tá certo? E vai acabar, vai aparecer os quadradinhos aqui para você ver mais vídeos aqui no canal. É isso aí, valeu, e se você viu esse vídeo até o fim, vai no código, escreve assim, eu cheguei, se você chegou até o final, porque só quem chegou vai saber o que quer dizer. É isso aí, valeu, até mais, estamos juntos.